Oi gente, esta é a vídeo revista número 13 e vamos mostrar para vocês E antes disso vamos passar um clipe com algumas imagens dos blocos mais tradicionais de São João del Rey Nós temos apenas uma hora para mostrar tudo o que nós vimos de bom no carnaval desse ano E vamos tentar resumir o máximo possível para você ficar por dentro de tudo, certo? Traga sua lista na HB Aqui você encontra mais de 4.500 itens para a sua obra Material elétrico, hidráulico, ferragens e miudezas HB Tudo o que está na sua lista você encontra aqui na HB Marechal de Odoro, 51 Centro Telefone 33717507 Se mamãe deixar, agradeço Vou fazer uma reportagem por aqui O pessoal da Lesma Lerda. Primeiro, o Tucci, é o cara que ajudou a montar a primeira lesma, era feita de bambu. Não focalizar a perna, perna não. Mata esse cara! O pessoal da Lesma Lerda. Mata esse cara! O pessoal da Lesma Lerda. E está aí firme e forte, com muita gente, cada ano cresce mais o número de participantes. Mata esse cara! 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 Essa é a sétima, essa é a sétima E o progresso, progresso de geração Internacionais, uma bandeira pra cá de lua inteira E o rosa chegou, indo pra valer E o que eu vou fazer, me brincar o tal E a bandeira sente espacial, inteira a sua situação Sentindo o teu cheiro de fogo, meu amor Tudo começou, nosso coração praia E o que eu vou fazer, me brincar o tal E o que eu vou fazer, me brincar o tal E o que eu vou fazer, me brincar o tal Escala de Ohara, você não quis concorrer não, meu amor? Você é bonitinha, o peitinho tentadorinho O coronel do nosso 11, 11 regimento do batalhão Tiradentes Queria que, neste momento, é integrante da banda do Pão Molhado há muitos anos Eu queria, o que é o Pão Molhado para o senhor? O Pão Molhado é a própria relacionamento de amizade que nós temos aqui em São João del Rei Só pra te ver, dei a volta por cima e voltei pra você Eu quero, eu quero, poder ainda ser feliz Segura aí Segura aí Rebotei Reviver minha raiz Oh pão molhado Esperei o ano inteiro Para chegar em fevereiro Reviver minha raiz Eu vim de longe só pra te ver Dei a volta por cima e voltei pra você Eu vim de longe só pra te ver, dei a volta pro cima e voltei pra você. Eu quero, eu quero poder ainda ser feliz, ouvir o sino da matriz, oh minha terra querida. Andei, ah eu andei vagando por aí, mas nunca me esqueci, do meu lado verde e branco, oh pão molhado. Esperei o ano inteiro pra chegar em fevereiro, reviver minha raiz. Oh pão molhado, esperei o ano inteiro pra chegar em fevereiro, reviver minha raiz. Eu vim de longe só pra te ver, dei a volta pro cima e voltei pra você. Eu vim de longe só pra te ver, dei a volta pro cima e voltei pra você. Zool Clínica, cuidando sempre do seu animalzinho. Banhos, hospedagem, tons, acupuntura, assistência veterinária, canil da raça labrador. Completa a linha de medicamentos, animais exóticos, rações e acessórios. Entregas em domicílio. Zool Clínica e Zool Shop. A parceria que deu certo. Fraldacia, amiga de todas as crianças. Rua Marechal Deodoro, 82 Centro, telefone 3371 8047. Tatá Frutas, uma paradinha para o lanche. Tatá Frutas, sucos, vitaminas, salgados e lanches naturais. Tatá Frutas, Avenida Presidente Tancredo Neves, Centro. Agência, a mais completa papelaria da cidade. Xerox, presentes, material de escritório, brinquedos, suprimentos de informática. Agência, a mais completa papelaria da cidade. Avenida Presidente Tancredo Neves, 125. Traga a sua lista na HB. Aqui você encontra mais de 4.500 itens para a sua obra. Material elétrico, hidráulico, ferragens e miudezas. HB. Tudo que está na sua lista você encontra aqui na HB. Está aqui o tio, o Tonho, o Rodrigo, que pertence a essa turma aí de amigos, desde pequenininho. E que a gente sempre fez o bloco. Qual é a história da nossa turma aí? Bom, o que eu tenho a dizer é que esse bloco é feito para divertir. É uma bagunça organizada, vamos dizer assim. Parece que foi ontem, sim, o nosso bloco começou. Mas comemore, beba comigo pelo tempo que passou. Vira, vira, virou, vira, 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 virou. Vira que vira, vira, vira de golpe, nesse vira pra verão. Vira, vira, virou, vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. E você, estrela guia, traz doce bloco, desde o seu coração. O que irá virá acontecer, o meu destino será todo o destino. Veja se planar, assim que é verdadeiro. Veja o destino, eu sou o destino, rola de piscina, os frutissos passam. Bebe, 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 se eu vou fazer o monte de sangue, quero ouvir os quatro filhos. Bateria, outra vez. Explode, explode, coração da maior. É lindo! Aqui não. Eu falei, não vou eu. E na frente do carro, geninho. Gana, essa puta aí. Vamos lá, bateria. Quero ouvir bateria. Suca. Suca pra serenha. Vamos lá. 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 Vamos lá.